Se inscreva no canal. Bem, eu não pensei que o cliente não está chegando. Eu acho que é bom, mas o cliente é muito difícil, o cliente. Ah... Eu tenho a importância para o nosso barulho. O bife, o banzo, tem uma boa coisa. O píclus é uma própria própria. Sim, sim. Oi. Você está bem? Ah, é ruim, mas... É assim. Hara Saki. Hazuki, eu sei o que está acontecendo, mas não se preocupe. Ah, eu sei. Mãe. Ah, Riau. Ah, Riau. A Cunhigua e a Cunhigua são caros, então... A Cunhigua é muito legal para você. Eu vou fazer isso. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu já vi. Um homem que se vê em um lar de rua. Esse cara vai te levar. Eu acho que é muito difícil. É assim. Você também tem alguma coisa que você quer fazer? Não, já está bem. É assim. Então, se desculpe, se você for mais de novo. Sim. Então, até mais. E aí E aí E aí E aí Esse 20-bed-lhe de bom? E aí 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 Oめでとうございます E aí E aí Oi, eu sou o 3.7, por favor. Obrigado. Mariô. Olá, Mariô. Você pode comer pizza logo. Não, não. Ok, você está急ando. Nozomi e um amizadeir é? Não, eu vou para a Suzume. Você conhece o lugar? Você está perto de uma casa dauish sage? Nozomi e um amizadeir? Então, eu vou para a Suzume. Mariô, o Suzume é um suzume... Não é. Não, não é. Ah, você é o Riu? Sim, mas você... Eu chamo de Havuki. Eu chamo de Havuki. Ah, eu estou ouvindo a história. Eu acho que era o óbvio, mas tem alguma coisa? Eu estou procurando o nome da Lan Di. Os pais dos pais, os três pais, eles vão conhecer o que você conhece. Oh, você conhece os três pais? Eu estou procurando, eu estou procurando, Obrigado. Não é o que é que você gostou. Ou seja, o Tainese Mafia. Vocês são assim, no estejusca? Não se esqueça de entrar no século, mas você pode abrir um movimento de português. Então, perguntem para o seu território. Você tem que saber algo. O seu território? Vou procurar. Muito obrigado. 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 Tom. Ei, Will. Você não conhece o local? 1,000? Oh, o Salomon! Você está muito bem aqui. Quando você paga, sempre é uma luta de luta. Você não pode ter cuidado. Você está onde está o local? Eu não sei. Tom, não tem dinheiro. Você não vai para o local. Entendi. Vamos lá. 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 Oh, a Lio! Não vou dar sucesso, mas não deixe de dormir. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá? Sim. Então, o que é isso? Seijão, você conhece um lugar onde a gente se reuniu? Você conhece um lugar onde a gente se reuniu? Ah, mas... Não parece ser um lugar onde a gente se reuniu. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui? Não se preocupe. Eles estão com os equipamentos. 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 Entendi. Não, não. Não, não. 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 Você conhece um lugar onde a gente se reuniu? Um lugar onde a gente se reuniu? Um lugar onde a gente se reuniu? Nós estamos com os equipamentos de 8 horas. Mas... Um lugar onde a gente se reuniu. É assim. Um lugar onde a gente se reuniu. Um lugar onde a gente se reuniu. Um lugar onde a gente se reuniu? Mas a gente não disse, tudo mais não, mas é que isso se reuniu. É isso aí. É isso aí. Então, até mais. Hára Saki. Házuki. Um pouco. Hára Saki. Você conhece uma empresa que vem muito bem? Hum... Eu não estou aqui em casa, mas... Eu acho que você vai muito bem. É isso aí. Você estava mal por causa do trabalho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Házuki. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Desculpe. Desculpe. Desculpe, mas... Estou muito cansado agora. De novo. Desculpe. El Beniocho. É isso aí. É... É sei ... Estamos procurando odiatslingtonos. É tipo odiato? Vamos ao este parte do grupo irá boa no Ltd. É fofo. O que está está na verdade? O que é isso? É por isso que eu não gosto. Ah... Ah... Hum? Não. Então, me desculpe. O que é isso? Bem-vindo ao templo do templo. Ah... O que é isso? O que é isso? Sim. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? Então... O que é isso? Leitura deieira, obrigado! Agora... É... Hum... 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 A光... a luz é... É... A luz 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 é... É... Hum... Não tem... Que você fez de... Não, não é? Não, já está bem. É assim? Então, se desculpe, veja mais uma vez. Sim. Então, até mais.